Hoje em dia, existem inúmeras formas de você adquirir dinheiro e de uma forma justa, e essa é uma dela. Vou te mostrar o passo a passo, como tu fazer isso com mudas. Você sabia que uma palmeirinha dessa, como essa que eu acabei de preparar, e é claro, gravei tudo pra vocês. Coloquei aqui na minha sala, no meu canto preferido, né, onde recebo as minhas visitas. Uma palmeirinha dessa, no vaso, com adubo, da forma que eu tô te mostrando, no mercado, você encontra ela na faixa de 130 a 150 reais. Gente, eu não gastei nem a metade desse valor. E eu vou te mostrar nesse vídeo, fica até o final, que é muito importante pra você. Porque você não vai fazer só palmeirinha. Palmeirinha, eu vou te mostrar também que tu podes, de várias formas, você montar a sua muda e sair vendendo pras vizinhanças e pras parentes e adquirir bastante dinheiro. A partir de hoje, o que vai mudar não é o ambiente, é você. Porque você muda o ambiente. Você sabia disso? O que guardamos no coração, na nossa alma, no nosso espírito, dentro de nós, é o que muda a situação no ambiente. Então, independente de onde você esteja, em situação que você esteja, tudo pode mudar. Isso. Essa é uma das técnicas que eu uso aqui em casa, que eu mostro pro meu seguidor em minhas redes sociais, né, de como melhorar o ambiente em que convivo, onde moro, de uma forma econômica, e que faz tão bem a minha alma, o meu espírito. Então, quem muda o ambiente é maravilhoso e dá tranquilidade, par de espírito, mas o melhor de tudo isso é mudar de dentro pra fora, né? Porque nós fazemos o ambiente em que habitamos. As coisas simples, as coisas básicas e simples da vida são tudo passageiro. Porém, a simplicidade da alma que há dentro de ti, no teu coração, é que te capacita a ser uma pessoa feliz, alegre e satisfeita pelo ambiente, o lugar onde você reside, independente de estação, independente de áreas financeiras e de tudo mais. Você só pode melhorar essa situação. Deixa Deus no controle de tudo. Vamos lá a essa dica maravilhosa que eu sei que você vai amar, já manda pros amigos, hein? Vamos lá, então? Hoje é o dia de plantar algumas coisas, né? Bem, essa babosa aqui, gente, ela já está cheia de, olha, mudinhas. Essa é a aloe vera, né? Eu já mostrei em vídeos aqui pra vocês que eu tenho vários tipos de aloe. Olha, essa aqui, gente, olha só, ela é maravilhosa. Ela dá bastante mudinhas. E ela sempre, olha só, olha como ela está linda, maravilhosa. Aqui, olha, tem mudinha ali atrás. Está cheia aqui ao redor dela também, mas cinco mudas ao baixo. Então, vou fazer umas mudazinhas daqui. E, gente, olha, como eu falei pra vocês, hoje eu fui lá na floricultura, né? E aí eu comprei umas mudinhas, ó, petunha, que eu amo. Então, eu quero fazer um vaso só com a rosa. Aí eu comprei rosa pink, rosa salmão, o lilás, salmão clarinho. Essa aqui é um rosa bem, ó, bem levezinho, né? Essa aqui é pink também. Então, vou fazer assim, um jogo de cores. Olha essa, gente, que linda que ela é, maravilhosa. Eu amei essa cor, ela é muito linda, né, gente? Olha só, linda, 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 linda. Então, essa é a petunha, né? Então, vou fazer assim, ela está tudo em mudinha. Ah, eu comprei a brasileirinha, aquela pequenina. Comprei só uma mudinha aqui, porque ela cresce muito, ela enche, ó. Como eu estava sem ela, também comprei. Gente, essa mudinha é muito barato aqui, eles vendem a R$1,50, muito barato. Comprei também uma terra boa, que isso é muito importante quando a gente vai fazer mudanças de... É, plantar essas mudinhas, plantar as novas. Você vai comprar assim, um adubo, uma terra boa, né? Então, essa terra aqui, ela é condicionador de solo. Ela é para canteiros, jardins, ela é muito boa, muito boa mesmo, viu? E aí, eu vou fazer, olha só. Aqui, peguei uns vasinhos velhos ali, que eu já tinha desocupado, né? E eu sempre gosto de drenar, gente, ó. Coloco umas pedras assim no fundo, para drenar a água, para não ficar encharcado no fundo, eu poderia ser a raiz, né? Aí, esse vaso também eu comprei, que eu amo esses vasos com, assim, quadradinho, comprido. E como eu quero colocar, olha que eu comprei aqui, uma palmeirinha linda, que eu vou colocar ela lá no canto da sala. Olha só. Ela está verdinha, bonita. E está cheio de mundinho, ó. Bem cheinha. Pobrei ela, vou arrumar ela aqui nesse vaso, que ela vai botar ali na sala, né? Depois eu vou querer pintar esse vaso também, trocar essa cor. E, gente, já tem o dele aí preto, ó. Que está com as minhas varetinhas ali, ó. Essa é a cavalinha, viu, gente? Para quem não conhece. Maravilhosa. Amo cavalinha. Ótimo para a circulação. E aqui eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse vaso maravilhoso, né? Já todo montadinho, gente. Olha. Colocando essas pedras ali no fundo. Usando um adubo bom, gente. Essa saca de adubo, a gente compra aqui a 15 reais. Aqui, olha. Essa palmeirinha, tu consegue comprar em qualquer lugar. Varia muito o valor. De 25 a 30 reais. Depende muito do lugar que tu comprares e o tipo de palmeirinha, né? Essa minha custou 23 reais, tá? Então, vamos lá agora aqui. Aproveitando esse dia, né? Aqui eu já vou colocar o adubo. Olha. O adubo, gente, é esse. Olha. A terra bem escura mesmo. Uma terra muito boa. Já preparado. Solo preparado para jardim, para plantação. Então, em qualquer floricultura, tu encontra adubos bons. Né? Sempre comprar. Lá onde eu fui comprar, tinha vários tipos de adubo. Então, eu preferi comprar um adubo do melhor que tinha lá, né? Olha só. E aqui vem bastante. Dá para implantar bastante coisa. E aqui eu não usei nem 5 reais de adubo para esse vaso que eu vou preparar e te mostrar. Tá bom? Vamos encher aqui agora. Então, aqui, ó. Já coloquei a porção certa. E agora, eu já cortei aqui também, né? E vamos plantar. Aqui. Então, já colocamos aqui, ó. Vamos quebrar um pouquinho aqui, né? Ó. Liberar um pouco a raiz dela, que ela está cheia de raiz já para baixo. Ó, gente. Agora sim, ó. Tá vendo? Olha só a altura que ficou. Perfeito. Ó, agora é só preencher aqui, né? Essa parte toda é com a terra. Para ela não ficar muito abaixo o caulezinho da planta, né? Eu fiz assim. E aí, coloca mais uns dois dedos de terra preta. Vai ficar ótimo. Maravilhoso. Vamos lá. Olha só que linda que ela ficou. Deixa eu mostrar aqui. Eu fui mais sugerada ali, né? Olha, gente. A palmeirinha. Linda. Maravilhosa. E aí, ó. Eu preenchi com a terra preta. Gente, agora eu estou querendo colocar essas pedrinhas. Acho que eu vou colocar um pouquinho dela, dessas amarelas. Eu sempre compro, né? Para colocar nas plantas assim ao redor. Dá um charme, a mágica. Fica bem bonitinho mesmo. Que nem a Nil da babosa, ó. Tá vendo? O que eu coloco. Fica bem bonitinho. E aí, eu vou colocar um pouquinho lá. Fica bem legal. Então, detalhezinho, né? Ai, gente. Olha que gracinha que ela ficou, gente. Olha só. Ai, ficou tão lindo. Não ficou? O que vocês acharam? Olha. Coloquei só ao redor. O meio eu deixei só a areazinha. A terra preta, né? Ó. Gente, ficou um charme. Muito linda, olha. Gente, já está até escuro. Estou plantando à noite. Pode uma coisa dessa? Mas é assim mesmo. A vida de YouTube é assim. Olha, gente. Eu meio estou apaixonada pela minha palmeirinha. E essa terra é bem preta, olha. Bem escurinha mesmo. E agora eu vou dar uma molhadinha nela, né? É claro. Antes de colocar ela para dentro, para a sala. Depois eu mostro para vocês lá na sala como ela vai ficar. E agora também eu vou plantar as minhas petunhas, as minhas outras plantinhas ali. A mudinha, a babosa, tudo. E mostro depois para vocês aí, tá bom? Enquanto isso, já me dá um like, me dá um retorno aí. Um feedback. Olha, gente. Que linda que ela é. Eu vou mostrar de dia para vocês, que agora está a noitinha. Já estou acabando aqui. Mas de dia vocês veem ela bem mais brilho. Bem mais linda. Olha, gente. Que linda, linda, linda que ela é. Olha só. Olha, que maravilhosa. Maravilhosa. Viu? Então, assim, ficou essas duas cores aqui nesse vaso. Ela não parece rosa do deserto? Eu acho bem parecida. Você já vira a minha, né? Gente, olha aqui, ó. Aí, nesse vaso, eu coloquei as rosinhas. Essas de rosa bem clarinha. Lilás. Eu fiz um jogo de cores. E coloquei uma pink ali no canto. Porque aí, quando ela encher, ela cai assim para os lados, né? Agora, deixa eu falar para vocês sobre valores. Gente, está vendo tudo isso aqui? Você pode pegar, fazer mudinhas de babosa. Aqui, eu comecei com uma mudinha desse tamanho aqui, ó. Dessa aqui. E aí, gerou aquela grandona. Depois dela, veio vários filhinhos. Gente, babosa tem um imenso valor. Quem, hoje em dia, vende mudas de plantas, mudas de babosa, principalmente. Muda de alecrim, que pega no galhinho. Aqui mesmo no canal, eu mostro para vocês como replantar o alecrim, que é muito fácil. Agora, muda de palmeirinha, que tu pode ganhar até mais de 100 reais, né? Numa palmeira dessa, num vaso. É só colocar bem bonito. Uma terra boa, um adubo. Misturar até aquele adubo que tu compraste com uma terra aí, que tu já tem lá no teu quintal. Gente, olha, está vendo ali aquelas petunhas ali, no vasinho? Gente, cada vaso desse com um adubo bom. Olha o chaninho passando ali. Esse, meus gatos, é a coisa mais rica de mamãe. Então, gente, essas petunhas, cada vaso que tu vai comprar, um desse aí tu encontra é 15, 20 reais plantado. Se tu compra mudinha, é 1,50. Essa aí eu comprei 1,50, comprei para vocês. E é claro que o ponto final aqui, o ponto chave, depois de fazer os adubos plantar, dá aquela molhada, hein? E agora eu vou mostrar para vocês como ela ficou na minha sala, gente. Essa é a minha sala, né? E olha só, gente, que linda que ela ficou. Vocês gostaram? Bem ali no cantinho do sofá, né? Porque o meu sofá é um sofá L, né? Aquele aqui, ó. Ele fecha aqui, né? Ó. Tá vendo? Ele é desse tipo de sofá, né? Então, hoje eu já passei o aspirador, já dei aquela limpeza geral nele, né? E dia de faxina é assim, a mulher revira tudo. Gente, eu tô apaixonada pelo meu vazinho. Eu queria muito comprar, né? Um vazinho desse aqui. Porém, é muito caro na floricultura. Tu dá mais de 100 reais num vaso desse. É de 120 a 150 reais. Depende da floricultura, da onde tu vai comprar, né? Aqui é nessa faixa de 120, 130, o valor que a gente encontra. E eu, gente, não gastei aí nem 60 reais, tá? Ficou maravilhoso, lindo, perfeito, do jeito que eu queria. Gostou? Me conta aí nos comentários. E me diz se tu vai fazer também, amiga. Olha só, que maravilha. Quem mora em sítio, em fazenda, também tem seu cantinho, né? Favorito e o meu é... Ah, um deles é esse aqui, assado.